Jussara, vou pegar carona aqui na analogia com o futebol, o presidente Lula resolveu vestir a camisa e ir a campo, né? Ele faz gol, minha cara, no Congresso? Depende, ele é o técnico, né? E a gente precisa saber se ele está com a performance que ele tinha lá nos dois primeiros anos. E isso que alguns parlamentares vinham reclamando justamente do presidente Lula não estar tão próximo ali do Congresso, ter delegado mesmo a articulação para o ministro Padilha e seus líderes no Congresso. E muita gente acha que essa falta de proximidade do presidente Lula é que tem ali acumulado essas derrotas. Bem, o próprio presidente já admitiu isso, que ele precisa estar mais presente e disse que vai inclusive cobrar ministros que tem ali, que são de outros partidos e que tem parlamentares votando contra o governo. Ele sentiu isso na última semana, isso ficou bastante explícito, tanto que essa reunião com os líderes e os ministros foi marcada para hoje. Agora, como eu disse aqui, Thaís, é preciso ver se o presidente Lula está aí em boa forma, né? Para poder entregar esses resultados, para marcar gol, enfim, vestir a camisa. Ele estava atuando como técnico, mas vamos ver se ele vai ser o craque e conseguir aí atuar esse mata-mata e levar o campeonato.